Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é nosso primeiro dia usando a fralda ecológica. Reutilizável, não é? Mostra a sua fralda. Olha que linda. Que linda. Ai, peraí que eu vou deitar ela aqui pra mostrar pra vocês como que eu coloquei. Caraca. Que carinha mais fofinha. Olha só, coloquei aqui. Eu assisti alguns tutoriais no YouTube pra poder aprender. É? O que você tá achando da fralda? É mesmo? Eu também gostei dela. Então, ó. Não pode ficar largo aqui, mas tá um pouco largo, tá vendo? É? Eu tô com medo de apertar mais. Eu até apertei aqui do lado. Tem esses botõezinhos aqui, ó. Aí, esse botão aqui, você encaixa nele pra poder ajustar na perna. E aí, eu encaixei aqui. Talvez teria que colocar aqui. Mas não sei. Vamos fazer o teste. Vamos ver como que vai ser. E aí, aqui na frente, eu coloquei no segundo botãozinho, ó. Mas, tá largo. Ai, eu tô com medo de apertar demais. Ela quer pegar o sapatinho dela. Então, o que eu comprei, vem quatro. Essas três aqui. Essa aqui, a estampa combina com essa. Vendo? E essa daqui... Não, eu ia falar que combina com o que ela tá usando, mas não. Porque essa daqui é de... Arvorezinhas, né? Olha aqui no espelho. Olha quem tá no espelho. Se achou no espelho. Então, aqui, ó. Estão os absorventes que eu comprei. Eu comprei de bambu. Não. De carvão, eu acho. Então, eu já lavei. Cinco vezes. Antes de usar. Porque falam que ajuda na absorção. Ele absorve melhor quando você lava. Várias vezes. Só com sabão. Não pode usar amaciante. E aí, agora tá prontinho pra usar. Eu coloquei dois. Coloquei um dentro da fralda. E o outro aqui, ó. Isso aqui é a abertura da fralda. Não tem duas, não. Aqui, ela tem essa abertura aqui. Pra você poder enfiar o absorvente de dentro. E aí, aqui, eu coloquei um absorvente extra. Nossa, você tá comendo seu sapato, Melanie? Tá? Vamos colocar sua roupa? Você não se cega, né? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Linda. É, vamos colocar a sua roupa. Tem uma hora já que eu coloquei a fralda nela, e pelo que eu conheço, ela faz cocô de manhã. Então eu acho, eu acho que tem alguma coisa aqui. O que você acha? O que você acha? Você acha que tem alguma coisa nesta fralda? Vamos ver, a fralda não vazou em lugar nenhum, não vazou na lateral, nem aqui, não vazou em cima, eu dei uma apertadinha, eu apertei um botãozinho, eu cheguei só esse aqui pro lado de cá. Você é muito fofa, garota. É muito fofa você. Você quer brincar com esse? Pode brincar. Vamos ver o que me espera aqui. Eu tenho uma pequena vantagem assim, porque eu não quis usar essa fralda com ela quando ela era menor, porque eu ainda não conhecia a rotina dela e tal. Agora eu acho que eu estou preparada pra esse momento, entendeu? E o cocô dela, gente, é totalmente sólido. Não é líquido mais, igual quando ela era novinha. Então por isso que eu me aventurei nessa aqui, porque se for líquido ele fica um pouco mais complicado, entendeu? Então, vamos ver. Vamos ver o que que tem. Os filhos estão aí pra quê, gente? Pra provar que a gente não sabe de nada, não é mesmo? Troquei. Tirei o absorvente de fora. Porque, como eu falei pra vocês, eu coloco dois, né? Só que, o que que eu falei? Que o cocô dela é sólido. Costuma ser. Mas hoje, não é, entendeu? Hoje, assim, ela resolveu que não era. Então, cá estou eu segurando aqui o absorvente. Essa parte aqui de cima não tá molhada de xixi. Só o meio mesmo, sabe? E a fralda também não tá molhada. Então eu não precisei trocar o absorvente de dentro. Esse cheiro tá ótimo. Isso é nojento, olha. Ela fechou o negócio no dedo. Melanie, seu dedo tá aí. Cheira mal, hein? Enfim, agora eu tenho o quê? Tenho que jogar no vaso, né? O que eu consegui. O que eu não consegui, eu vou ter que lavar na pia. Porque eu não vou guardar isso daqui, assim, lá no balde, né? Confesso que lavar o absorvente foi mais fácil do que eu imaginava. Só deixei debaixo da pia com água quente. Até sair tudo! Foi! Aí eu lavei o sabão e deixei secando. Foi isso que aconteceu, né? Não foi? Garoto! Hum! 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 Aí eu saí de casa e ela tava dormindo e vazou aqui, ó. Então eu tenho que trocar. Ai! Tava tentando mostrar pra vocês, mas vocês conseguem ver que vazou aqui que tá molhado? Né? Quantas horas você ficou com essa fralda? De meio-dia até agora. Agora são cinco para as três. E a gente sabe o quê? Que limite são duas horas mesmo. Vamos trocar. Pronto! Troquei a fraldinha dela, troquei tudo dessa vez. O absorvente fora, a fralda e o absorvente dentro. Coloquei uma sequinha, né? Coloquei só uma blusinha. É tão bonitinha a fralda! Que dá até dó de esconder. Na roupa. Agora, essa aqui é a fralda que ela tava. Não tá quase nada molhado aqui. Tá bem sequinho. Mas eu preferi tirar porque essa lateral aqui tá molhada. Que foi por onde vazou. Por quê? Esse era o absorvente que tava. Mães, né? Coloca lá no xixi. Mas eu tô pegando aquela beirinha aqui, que é onde não fica muito molhado. Mas, ó, tá vendo? Tava pra fora essa partezinha aqui. Foi por isso que vazou. Tem que ficar pra dentro. Quando colocar, tem que sempre colocar essa parte aqui pra dentro. Pra não vazar. Pra não ser o que eu estou entendendo, né? E aí eu comprei esse baldinho aqui. Comprei agora. Acabei de ir lá no IKEA. Tá até com a etiqueta ainda. Depois eu tiro. E aí eu vou colocar aqui. A outra eu já lavei. Eu acho até que lavar na hora é mais prático. Mas, né? Tá levinho, ó. Tipo, não tá molhado esse. E aí esse daqui também vai aqui pra dentro. E tem uma tampinha. Pronto. Coloquei aqui a tampinha. Encaixei. Então... Fica bem vedadinha. Então o cheiro não sai. Então abre aqui. Coloca lá dentro. Fecha. Fecha. E pronto. Tem até uma alcinha aqui. Esse aqui eu comprei no IKEA. Eu acho que eu paguei R$4,99. Tem maior também. Tem menor. Que é desse tamanho aqui. Tem esse que é o médio. E tem a maior. Mas eu achei que não seria necessário a maior. Porque eu não tenho tantas fraldas assim, né? Talvez mais pra frente. Mas eu pretendo lavar dia sim, dia não. Então... Acho que esse aqui é mais do que suficiente. Esse tamanho. Só não sei onde eu vou deixar ainda. Se é aqui no quarto ou se é lá na lavanderia. Pra fralda descartável eu uso essa lixeira. Então você aperta aqui e ela abre. Só que ela tá cheia, ó. Só que gente, isso aqui enche muito rápido. Então a cada dois, no máximo três dias, eu tenho que tirar. Aí eu tiro aqui de baixo, ó. Mas olha lá, já tá lotado de fralda. Não deixa sair cheiro. Ela é muito boa. É da Dini. Acho que o nome é Dini, né? Alguma coisa assim. Só que o problema é esse. Tipo, isso enche muito rápido. E aí, ó. O que que fica aqui? Porque o outro morador da casa. No caso, o pai. Nunca tira. Aí ele vai estocando as fraldas aqui. E aí eu tenho que vir tirar. Então, agora como a gente vê... Eu vou tentar usar a fralda descartável só à noite. Acho que vai durar mais tempo aqui. Mas é muito boa, tá? Pra quem usa fralda descartável, é muito boa. Ô, peladona! Oi! Acabei de fazer a última troca de fralda agora. Eu fiz duas que eu não gravei. Então, no total, eu troquei a fralda dela... Seis vezes? Seis vezes? Seis vezes? Seis vezes, garota! E dessa última vez agora eu tava vazando aqui, ó. Coloquei ela aqui. Vazou tudo na minha calça. Uau! Não cai não! Não cai não! Eu tô bem atrás de você! Coloquei tudo aqui. Coloquei tudo aqui. Eu usei seis absorventes e duas fraldas. Então eu tenho mais duas ali pra amanhã. O que que você achou, Melanie, da sua fralda? O que que você achou? Conta pra mim. Hã? Não! Não pega não! Olha o meu estado. Que ela estava puxando o meu cabelo. Mas ela vai tomar banho e pra dormir ela vai usar a fralda normal. Porque essa aqui acho que ainda não segura não. Queria comprar um absorvente específico pra mim. Vamos lá? Tá animadíssima. Vamos lá? Vamos? Tomar banho? É? Tá falando com você mesma? Você tá se dando beijo? Tá dando beijo em você no espelho? Tá? Yeah! Vamos lá então, né gente? Vou gravar aqui o meu feedback pra vocês. Então depois desse primeiro dia usando as fraldas ecológicas. Eu trouxe duas aqui. Foram as duas que eu não usei hoje. Então... Eu usei duas dessa. Tá? O dia inteiro. Por quê? Vou explicar pra vocês. Esses absorventes aqui... Teoricamente você usa um. Só que eu tava usando dois. Então... O que que eu fazia? Ó... Ela tem vários botõezinhos aqui pra você ir ajustando. Eu quando eu comprei eu não entendi pra que que eram esses botões aqui na frente. Mas é pra você ajustar dessa forma aqui ó. Tem esse botão aqui de cima. Você encaixa no botão aqui embaixo. E a fralda fica menor. Tá vendo? O buraquinho fica menor. Do que quando tá solto. Esse aqui. Esse lado tá solto. Ó... O buraco. O tamanho que é. E esse lado tá menorzinho. Porque eu ajustei no botãozinho aqui. Pra Melanie não deu muito certo isso. Entendeu? Eu achei que tava apertando a perna dela. Então... Eu... Eu soltei. Eu usei assim mesmo. Tá? Assim. Eu estou dentro do meu closet. Porque... Eu tava separando umas roupas pra doar. E aí... Já tava aqui mesmo. Falei. Vou gravar aqui. É bom que pelo menos o acústico vai tá bom, né? O... O cenário nem tanto. Mas tudo bem. Ó... Então... Tem esses botõezinhos aqui, tá? Se o seu bebê for menorzinho. Você pode ir ajustando aqui. Aqui em cima. Ele tem dois botões aqui. E um terceiro aqui. Que é pra você colocar esses dois aqui. E esse terceiro você também... Ele não tá. Mas... Você também vai... Colocar. Pra ficar firme essa parte aqui, ó. Porque se você não encaixa esse terceiro aqui. Essa parte fica solta. Tipo... Só fica preso aqui. Aí... Que vaza mesmo. Tá? Então, ó... Se esse aqui estiver solto, o que que acontece? Aqui, ó... Abre totalmente. Tá vendo? Sai totalmente aqui. Então tem que prender os três botõezinhos. Tem um botão aqui no meio. Esse botão aqui do meio, ó. É só pra você saber onde é o meio. Basicamente. Não serve pra mais nada além disso. Dá pra você saber que aqui é o meio da fralda. Tá? Então tem todos esses botões. Ah... Eu tô usando na Melanie. Nesse daqui. No primeiro aqui. O mais apertadinho. Porque caso contrário, fica largo. Eu tentei colocar um a menos que esse ficou largo. Então, o que ela tá usando é nesse aqui. Aí eu fiquei pensando. Ela tem oito meses. Imagina se eu estivesse usando com ela recém-nascida. Como que ia ser? Aí... Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não sei. Não tem opção, assim... De ser menor do que isso. Sabe? Aí eu achei que talvez poderia ser aqui, ó. Você coloca esse mais pra cá. Eu não sei. Eu não achei nenhum tutorial no YouTube que explique isso. Porque a maioria dos que eu vi, os bebês também eram maiorzinhos, assim, do tamanho da Melanie. Então, o meio tá aqui. Aí só se você colocar, tipo... Eu tô chutando, tá? Você vai encaixar esse aqui depois do meio. E vai encaixar esse lado aqui, aqui. Porque esse tem botãozinho aqui também. Pra poder encaixar. Seria a única forma de ficar menorzinho aqui, entendeu? Eu suponho que seja isso. Mas vamos lá. O absorvente. O absorvente você vai colocar aqui dentro, ok? Então você vai pegar esse absorvente aqui. Dizem que esse é o de melhor absorção. Que é o de carvão. Vou deixar os links aqui pra vocês na descrição. Você vai colocar aqui dentro. É tipo uma capa de edredom. Ou uma fronha. Que aí você coloca e tem que ir ajustando até ele ficar todo lá dentro. Quando chega aqui, você segura. E aí você puxa. E ele entra tudo, tá? Entrou tudo aqui. Então ele tá aqui dentro. Você pode usar só assim. Então o que que eu fazia? Por que que eu só usei duas fraldas? Peraí que parece que tá meio embolado aqui dentro. Não pode ficar embolado, tá? Você tem que ajustar aqui pra ficar nas duas laterais. Porque senão vai vazar. Então ele tem que ficar bem aqui ajustadinho. Nas laterais. Pra não vazar aqui do lado. O que que eu fiz? Eu coloquei esse aqui. E eu coloquei outro em cima. Então a primeira vez que eu troquei a fralda dela. Eu só tirei essa parte. E aí coloquei pra... Não, na verdade eu lavei. Porque ela fez cocô, né? Lavei. E aí ela continuou com isso aqui. Porque não tava molhado. Tava completamente seco. Porque esse aqui conseguiu absorver. Ela não tinha feito tanto xixi. Então deixei ela com esse. Depois, na segunda vez que eu fui trocar. Aí eu tirei tudo. E coloquei outro. Com absorvente por dentro. E esse absorvente extra. E aí quando eu fui trocar, mesma coisa. Tirei o absorvente extra. Deixei esse. E aí, depois quando eu fui trocar novamente. Tirei. E aí... O que que eu fiz? Porque eu usei seis absorventes. Mas até agora eu só falei de quatro. Ah, lembrei. A primeira fralda que eu usei. Eu lavei. Na mesma hora. Tipo, lavei e deixei secando. Então quando eu tirei a segunda. A primeira já tava seca. É, foi isso. Aí eu coloquei a primeira de volta. Com esse absorvente extra. E o de dentro. E fiz a mesma coisa. Tirei esse. E depois, na outra troca. Tirei esse. E aí eu coloquei uma fralda descartável. Pra ela dormir. Vamos lá. Das seis vezes que eu troquei a fralda nela. Quatro vezes vazaram. E olha que eu tava trocando a fralda. Tipo, de duas em duas horas. No máximo três. Que foi a hora que ela tava dormindo. De tarde. Eu saí de casa. E quando eu voltei. Ela ainda não tinha acordado. Não, ela tinha acabado de acordar. E aí já tinha três horas que ela tava com a fralda. Vazou. Praticamente, né. Todas as vezes vazaram. Só duas vezes que não. Que foi a primeira vez. Não vazou. Que foi quando ela fez cocô. Então ela ficou menos tempo com a fralda. Porque eu senti o cheiro e já troquei. Não deu tempo de vazar. O que que eu acho que tá acontecendo? Esse aqui que tá por fora. Ele não tá ficando totalmente vedado aqui na perninha. E é ele que tá vazando. Então, eu acho que se você quiser usar dois absorventes. Eu acho que o ideal seria usar por dentro os dois. Sabe? Porque aí os dois estão aqui dentro. E aí não vai ficar pra fora. Não corre risco dele ficar tipo pra fora assim. Na perninha. Eu acho que vai ser isso, gente. Eu ainda não testei assim. Então, hoje eu vou fazer esse teste. Hoje não. Amanhã, no caso. E aí eu conto pra vocês nos vlogs. Mas, olha. Se eu for dar uma pontuação de 0 a 10. Eu dou pontuação 6. Porque eu acho que é prático. Então, eu gostei da praticidade. Que você tipo, tira isso daqui. Coloca no baldinho. E depois você lava tudo na máquina. É super ecológico. Então, tipo, você não vai estar toda hora jogando fralda no lixo. Porque são toneladas e toneladas e toneladas de fralda, gente. Semanalmente, assim. Por dia, né? Dependendo do tamanho da cidade. Então, por dia, são toneladas de fraldas que são jogadas no lixo. E demora muitos, 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 muitos anos pra se decompor. Então, é um lixo que, se a gente puder evitar, seria maravilhoso. E a gente pode evitar substituindo por essa. A noite eu vou continuar usando a descartável. Até eu me acostumar 100% com isso aqui. E me sentir mais confiável. Porque senão eu vou ter que ficar trocando lençol todos os dias. Eu tenho que comprar mais. Na verdade, porque eu só tenho essas quatro. Mas eu queria fazer o teste antes. Então, praticidade, eu achei legal. Você, quando for sair de casa, leva um plástico. Não, um plástico. É porque é plástico, né? Plástico não é legal. Mas tem uns saquinhos que são biodegradáveis, tá? É um saquinho que parece um plástico. Mas eu acho que não é plástico. Porque você coloca e aí veda. E tem, inclusive, desse material. Eles vendem também, tá? Que ele tem um zíper. Então, você coloca lá dentro. Fecha o zíper. Não sai cheiro. E não vaza o xixi. Dentro da bolsa, da mala. Seja onde for que você vai colocar. Então, também tem que comprar esse saquinho. Eu ainda não coloquei. Eu só tenho os que são... Que parece plástico mesmo. E aí, chega em casa. Você coloca no baldinho. E depois lava. Então, praticidade ok. Essa questão do meio ambiente também. Eu acho ótima. Eu não acho que eu ainda esteja... Fazendo corretamente. Porque, como eu falei pra vocês, vazou. Então, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. Mesmo quando ela fez cocô, eu não achei muito difícil de limpar. Eu acho que até comentei com vocês, né? Tipo, eu tirei ali no vaso. E o que ficou sujo, eu coloquei água quente na pia. E deixei caindo ali em cima. Até sair tudo. E depois eu lavei. Lavei a mão mesmo. Tipo, joguei sabão sem amaciante. Lavei a mão e deixei secando lá na lavanderia. O preço eu também acho super ok. Paguei 40 dólares por 4 fraldas e 10 absorventes. Não acho que seja caro. É muito mais barato, inclusive, do que ficar comprando fralda descartável. Chegou até sei lá quantos anos que a criança vai precisar usar. E achei de super qualidade o material. Super bem feito. Tipo, não tem nenhuma costura soltando nem nada. Os botões estão todos funcionando. Porque, às vezes, tem uns botões que vem com defeito, vem soltando. Então, eu achei ótimo. Eles têm umas estampas lindas, lindas, lindas. Eu fiquei em dúvida na hora de comprar. Porque tem muita estampa legal. O prazo de entrega não foi tão ruim aqui nos Estados Unidos. As coisas da China não demoram muito pra chegar. Chegou em 3 semanas. Chegou antes do prazo, inclusive. O prazo era pra chegar no dia 13. E chegou dia... Que dia que chegou, gente? Nem lembro. Eu sei que chegou em 3 semanas, tá? Dia 13 dava tipo 1 mês e meio. Então, chegou metade do tempo. É isso, gente. Acho que é isso. Agora é só prática mesmo. É ir testando e testando pra ver qual a melhor forma de poder usar nela. Eu tava trocando a cada 2 horas. Então, a fralda descartável eu conseguia deixar um pouquinho mais. Então, eu tenho que prestar mais atenção nisso. Não posso deixar ela muito tempo com essa porque vaza. Mas até a fralda descartável, às vezes, vaza também. Então, a gente sobrevive, não é mesmo? E é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver uma dica pra mim, você que já usa essas fraldas. Deixa aqui também que eu vou adorar saber. Um beijo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não foi inscrito. Porque sempre tem vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E até o próximo.